Vou mostrar-vos como converter uma fração num número representado por uma dízima. E, se tivermos tempo, talvez vos ensine a converter um número representado por uma dízima numa fração. Vamos começar com um exemplo bastante simples. Comecemos pela fração 1 meio. Vamos convertê-la num número representado por uma dízima. O método que vos vou ensinar funciona sempre. O que fazemos é dividir o numerador pelo denominador. Vejamos como se faz isso. Pegamos no denominador e vemos quantas vezes cabe no numerador. E como é que se divide 1 por 2? Recordem o módulo sobre a divisão de números representados por dízimas. Pomos uma vírgula aqui e acrescentamos uns zeros. Na verdade, não alterámos o valor do número. Apenas o representámos com mais casas decimais. Pomos uma vírgula aqui. 2 cabe em 1? Não. Mas cabe em 10. 2 cabe 5 vezes em 10. 5 vezes 2 é 10 e o resto é 0. E já está. 1 meio é igual a 0,5. Vamos fazer um ligeiramente mais difícil. Vamos converter um terço. Fazemos exatamente o mesmo. Dividimos o numerador pelo denominador. Vou acrescentar vários zeros. 3 não cabe em 1, mas cabe 3 vezes em 10. 3 vezes 3 é 9. Para 10, 1. Baixamos o zero. 3 cabe 3 vezes em 10. E não nos podemos esquecer de pôr a vírgula aqui. 3 vezes 3 é 9. Aperceberam-se do padrão? Obtemos sempre o mesmo resultado. Como podem ver, é 0,33333 infinitamente. E a forma de representar este número, uma vez que não podemos escrever um número em que o 3 se repete um número infinito de vezes, é 0,33 repetido. O que significa que o 3 se repete infinitamente. Ou podemos também escrever, simplesmente, 0,3 repetido. Este aqui parece-me mais frequente. De uma forma geral, estes parênteses significam que este número se repete infinitamente. Assim sendo, 1 terço é igual a 0,3333333 infinitamente. Que, por outras palavras, é igual a 0,3 repetido. Vamos fazer mais uns exemplos. Estes talvez sejam um pouco mais difíceis, mas seguem exatamente o mesmo princípio. Vou usar uns números mais estranhos. Por exemplo, vamos converter uma fração imprópria, por exemplo, 17 sobre 9. Este caso é interessante. O numerador é maior do que o denominador. Por isso, vamos obter um número maior do que 1. Vamos converter isto. Vamos dividir 17 por 9. Acrescentamos aqui alguns zeros. Vamos a vir lá aqui. 9 cabe uma vez em 17. 1 vezes 9 é 9, para 17, 8. Baixamos um zero. Quantas vezes cabe 9 em 80? Bom, sabemos que 9 vezes 9 é 81. Portanto, cabe apenas 8 vezes. Porque não pode caber 9. 8 vezes 9 é 72, para 80 dá 8. Baixamos outro zero. Acho que já se vislumbrou um padrão. 9 cabe 8 vezes em 80. 8 vezes 9 é 72. Podíamos continuar a fazer isto e obteríamos sempre 8. Assim, 17 a dividir por 9 é igual a 1,88 e o 8 repete-se infinitamente. Ou então, se quisermos arredondar, também podemos dizer que é igual a 1, dependendo da casa decimal a que queiramos arredondar o número, podemos dizer que é aproximadamente 1,89, que neste caso arredondei às centésimas. Mas este é o resultado exato. 17 sobre 9 é igual a 1,88. Talvez faça um módulo independente acerca disto. Mas como representaríamos este número como um número misto? Bom, não. Vou fazer isso num módulo à parte. Não vos quero confundir. Vamos fazer mais uns exercícios. Vamos fazer o mesmo esquisito. Por exemplo, 17 sobre 93. Como é que isto fica? Quando convertido numa dízima. Fazemos o mesmo. 17 a dividir por 93. Deixei um espaço muito grande, porque não sei quantas casas decimais vamos precisar. Lembrem-se, dividimos sempre o numerador pelo denominador. Isto confunde muitas vezes. É que, não raras as vezes, dividimos um número menor por um maior. 93 cabe zero vezes em 17, certo? Vamos aqui a vírgula. 93 cabe em 170 uma vez. 1 vezes 93 é 93. Para 170 dá 77. Baixamos o zero. 93 cabe em 770. Vejamos, cabe, devem ser umas 8 vezes. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 9, 72. Mais 2, 74. Depois subtraímos. 10, 6, 26. Baixamos mais um zero. 93 cabe em 260. Vejamos, 2 vezes. 2 vezes 3, 6. 18. Podemos continuar. Isto é, podíamos continuar a encontrar casas decimais. Podíamos fazê-lo infinitamente. Mas, se quisermos um número aproximado, podemos dizer que 93 a dividir por 18 é 0, ou melhor, 17 sobre 93 é igual a 0,182. E podíamos continuar a acrescentar casas decimais se quiséssemos. Se sair um exercício destes em exame, provavelmente irão onde devemos parar. Pedir-nos-ão para arredondarmos às centésimas ou às milésimas. Para que entendam bem isto, vamos fazer o inverso. Converter números representados em dízimas em frações. Na verdade, acho que isto vos vai parecer bem mais fácil. Se vos pedisse para converterem 35 milésimas em fração, teriam de fazer o seguinte. 35 milésimas é o mesmo que... Podíamos escrever assim. Isto é o mesmo que... Bom, vou... É o mesmo que 0,35... Não, não vou escrever 0,35. É o mesmo que 35 sobre mil. Talvez estejam a interrogar-se como sei isto. Sei porque fomos de 3. Esta é a casa das décimas. Esta é a casa das centésimas. E esta é a casa das milésimas. Tínhamos 3 casas decimais. Isto é, portanto, 35 milésimas. Se o número representado pela dízima fosse, vejamos, 30 milésimas, podíamos ver isto de duas formas. Por um lado, podíamos dizer que fomos até a casa das milésimas. Podíamos dizer que isto é o mesmo que 30 sobre mil. Ou então, também podíamos dizer que 30 milésimas é o mesmo que 3 centésimas. Uma vez que este zero não acrescenta qualquer valor. E se tivermos 3 centésimas, vamos apenas até a casa das centésimas. Neste caso, isto é o mesmo que 3 sobre 100. Agora, pergunto-vos eu. Estas duas frações são equivalentes? Sim, claro que são. Se dividirmos o numerador e o denominador desta fração por 10, obtemos 3 sobre 100. Voltemos a este caso. Estará terminado? Será que 35 sobre mil... Bom, é uma fração. E isso é certo. 35 sobre mil. Mas, se quisermos simplificar ainda mais, podemos dividir o numerador e o denominador por 5. Então, de uma forma mais simplificada, podemos dizer que isto é igual a 7 sobre 200. Se quisermos converter 7 sobre 200 num número representado por uma dízima, usando a técnica que acabámos de aprender, dividimos 7 por 200. E o resultado deverá ser 35 milésimas. Se quiserem, façam esse exercício. Espero que tenham ficado, pelo menos, com uma noção básica de como converter uma fração numa dízima e vice-versa. Se não for o caso, façam alguns exercícios que eu tentarei gravar mais um módulo sobre isto. Ou mais um vídeo. Divirtam-se com os exercícios. Vamos lá, 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 vamos lá Obrigado.